oi e aí miga estou de volta para fazer um vídeo que vocês pediram muito hoje a gente tem primeiras impressões dele o acidificante da windcare tá animada eu tô demais já mete o dedo no like aí bora menina eu estava louca para testar esse produto que é o acidificante da windcare inclusive vocês me pediram muito para testar eu fui correr atrás desse produto para ver aqui é um produto que eu nunca tinha usado né essa categoria de produtos acidificante então esse é o primeiro acidificante que eu compro para testar para ver se eu gosto né qual a diferença e tal para quem não sabe o que é um acidificante vamos aqui ó acidificante infusão 2.0 a fórmula ideal e equilibrada para cabelos que estão muito porosos desvitalizado sem brilho e com frizz sua fórmula inteligente conta com ativos vegetais que irão controlar o ph do fio neutralizando porosidade conferido o brilho e maciez indicado também para cabelos que passaram por algum processo de coloração descoloração processos químicos auxilia na interrupção da ação negativa de processos químicos que que rola vamos lembrar aí da escala de ph amo que sempre é dia para lembrar do ph por aqui quando a gente faz algum procedimento químico do cabelo geralmente os procedimentos são ou muito ácidos ou extremamente alcalinos ph do nosso cabelo fica ali entre três a quatro e meio depende um pouquinho mas a gente sempre considera que o cabelo completamente com as cutículas totalmente fechadas estarem ali na escala de três quando a gente faz química do cabelo seja descoloração progressiva fins acontece o desbalanceamento desse ph que estava lá em três belezinha ele vai completamente para o extremo da tabela o que é prejudicial para o cabelo então o acidificante é um produto que vem ali tentar sanar essa esse de descontrole de ph ele também vai servir para cabelos que são naturalmente porosos tem algum tipo de cabelo como é o meu caso do meu cabelo de trás assim é um cabelo que ele é diferente do restante do cabelo eu noto que ele é mais poroso porque ele não tem o mesmo brilho ele não tem a mesma absorção de produto são algumas das características que a gente vê no cabelo que é naturalmente mais poroso tá de regra cabelo com química sempre vai ser poroso porque a química como tem o ph nesse lance do ph bem desequilibrado vai mexer na cutícula do cabelo tem estudos inclusive que apontam que depois da química o cabelo não consegue mais fechar as cutículas você tem que usar um produto como esse para tentar fechar o máximo que você conseguir as cutículas do cabelo de volta tá minto falei que nunca usei acidificante mas eu já usei acidificante há 200 mil anos atrás eu já usei é só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de ph e tudo mais então eu não sabia das reais é funções desse produto tudo que ele poderia fazer pelo meu cabelo poroso né modo de uso do produto depois que você faz uma química ou se você realmente tem o caso ali do cabelo naturalmente poroso você vai lavar o cabelo e você vai aplicar o acidificante gente o acidificante ele é de pump e o meu caiu no chão e quebrou o ponto ele vai ficar assim tá por enquanto e você passa esse produto e depois passa a sua máscara essa indicação do fabricante né para usar esse acidificante eu indico assim só de ver sem usar eu indico que você escolha uma máscara de ph super balanceado o mais próximo que você tiver de três e assim como o creme de pentear também para você conseguir ver o resultado porque se na teoria você usa o acidificante que tem um ph super equilibrada depois começa a usar outros produtos com um ph desequilibrado você não vai ver resultado no produto entendeu então na sequência sua máscara e seu creme de pentear tem que ter um ph mais balanceado para dar certo isso aqui tá ele ele disse que tem o ph e a fórmula balanceada para selar as cutículas mesmo né a função dele é especificamente essa sei lá cutícula é ele é um produto 100% vegetal vegan também é liberado e é cruelty free acho que só faltou você falar qual é o problema não tem aqui o aluno a gente vai ter que medir com a ficha de ph ela vai agir hoje ela vai cantar é um produto liberado para louco tem amor de um método de cone aqui ele vai ter 11 ele tem um silicone da composição glicerina vinagre estratos frutais e outras coisas então a fórmula dele é para selar o negócio mesmo imagino que tem mais óleo na composição também promove brilhos reflexivo aos fios opaco gente eu tô louca para testar você não tem noção vou lavar meu cabelo e aplicar o acidificante para gente tirar a dúvida de uma vez por todas bora vou lavar o cabelo com o shampoo da sou power o shampoo de babosa tem o ph bem legal 5.0 6.0 vou lá naquela lavadinho que já volto lavei o cabelo só com shampoo mesmo para a gente aplicar o produto agora e a minha proposta é bora aplicar o acidificante metade do cabelo para gente ver o resultado com acidificante sem acidificante produtos de tratamento geralmente são muito difíceis de você ver o resultado no primeiro uso eles funcionam bem melhor se você usa constantemente isso é bem bem óbvio eu vou tentar aqui ver qual vai ser a diferença assim visível se vai ter alguma diferença no brilho de fato sabe como eu quero realmente ver o que que o produto vai fazer assim a princípio não vou aplicar máscara até separei máscara aqui mas não vou aplicar não vou aplicar só o produto deixar agir como conforme eles falam o que que ele diz aplique de mexe mexa massageando bem distribua o produto com acílio de um pente promovendo sua disposição em todos os fios minutos deixe agir de 5 a 10 minutos enxague e finalize como desejar então a gente vai fazer isso só que na metade do cabelo vou aprender reservar esse lado aqui só para finalizar depois e a gente vai começar a trabalhar com o lado de cá vamos lá falar inclusive da textura do produto e tudo mais aqui né é um produto super firminho apliquei na mão e ele é um produto que não escorre né bem firme tem um cheiro bem suave eu não consigo nem distinguir do que que é se é floral mas é bem bem suave assim não ofende vamos lá vou começar a aplicar ele fala para a gente aplicar e espalhando com o pente tem que luvar bem também o acidificante controle de ph ele diz ser um produto com tecnologia profissional aonde quer ter uma pegada meio profissional assim né os produtos tem outro formato e tudo mais eu vou passar de mecha por mecha é fácil de aplicar para mim ele parece uma máscara concentrada assim né a princípio essa impressão que eu tenho vou aplicar principalmente aqui atrás porque eu acho que vai dar uma diferença nessas mechas aqui não se for um lugar para a gente ver diferença tem que ser aqui atrás do cabelo onde ele é mais sem brilho assim tô usando aproximadamente uns dois pumps por mecha claro que eu tenho bem pouco cabelo né dependendo da quantidade de cabelo que você tiver que você vai gastar mais eu acredito que eu até peguei pelo excesso assim eu tava tão empolgada com o produto é para querer ter resultado que eu passei demais não precisava de tantos campos por mecha assim afinal tô fazendo mechas fininhas mas é isso é empolgada do produto quero ver aqui qual vai ser o resultado já apliquei aqui na metade que nos interessa enquanto isso vestir de ph para a gente medir o ph deste produto indique é por favor não me decepcione um acidificante que não seja ácido temos a acidez aqui próxima de quatro e meio ela nem chega a ser 14 14 e meio aqui o produto que está nas minhas duas vezes olha eu confesso que eu esperava mais e eu esperava bem mais ácido eu esperava que ele fosse no mínimo ali na casa dos quatro agora só nos resta esperar esse cabelo aqui né agir daqui a 10 minutos estou de volta 10 minutos se passaram lavei o cabelo e aí eu lavei do lado de calma de cá está do jeito que estava antes né só tá preso aqui tirei o produto escolheu creme para pentear que a gente vai ficar nos dois lados eu vou usar um da marca mesmo para gente ver o resultado esse aqui é o encrespão da juba para as coberturas tipo 4 tá já tem rotina com escreve aqui no canal explicando né falando um pouco mais de formulação dele tudo mais vou deixar rolando minha finalização descomplicada tá aí para vocês rapidinho tá aí os dois lados finalizados e tem alguns adendos que eu fiz diferente farei nesse teste de hoje lavei o cabelo com água em temperatura natural que para não interferir nas cutículas nessa gente lava com água quente cabelo já fica mais poroso naturalmente vou deixar o cabelo secar naturalmente para não ter interferência também nas cutículas do cabelo que o calor acaba interferindo bastante então vai sair daqui a 34 anos eu volto com o resultado pra vocês tô de volta pra gente ver o resultado desse cabelo é bizarro mas eu tô vendo diferença de brilho sabe eu vejo mais esse lado aqui mais brilhoso até aqui na frente mesmo nem precisa ser do lado de trás olha como reflete a luz bem mais esse lado aqui do que esse não é a diferença mega gritante mas para quem é analítico da diferença sim e o brilho acaba sendo um dos sinônimos de cutículas mais seladas tá o lado daqui que não tem que eu não passei o acidificante tá com muito mais frizz do que o lado de cá que eu passei eu não tem nem comparação essa questão do frizz aqui ó tá tá assim nítida olha isso aqui só questão do frizz eu já me satisfaço sabe porque tá no todo tá muito mais definido lá de cá não tava esperando por essa checa diferença maior e seu brilho foi o mesmo creme mesmo a finalização mesmo modo de secar dos dois lados tá vou até pegar aqui a câmera do celular para a gente ver questão de brilho porque geralmente na câmera do celular dá para ver melhor né no espelho consigo ver mais tá bem parecido só que aqui um pouquinho mais brilho e mais definição do lado de cá até questão de frizz mesmo tá com mais frizz do lado de cá do que o de cá considerações gerais eu acho que me bruxou a questão do ph por ser um produto acidificante eu esperava realmente que o ph fosse mais ajustado inclusive aqui no canal a gente achou até máscaras mais ácidos do que o acidificante né isso me deixou um pouco desanimada mas a questão de entrega achei que foi legal o resultado realmente deu uma selada nas cutículas deu uma amenizada no frizz também e deu um brilho a mais mais no cabelo acho que eu vou em busca de outros acidificantes mais ácidos para gente ver se o resultado vai ser mais legal mais intenso e tudo mais inclusive deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum produto acidificante que você goste muito para indicar que eu quero testar tá bom é isso esse foi o vídeo de hoje primeiras impressões aproveita se inscreve no canal que no canal tem chuva de vídeo maravilhoso você não pode perder um beijo até o próximo e tchau e aí